Pera, pera, pera! Se você começou a ver a entrevista por esse vídeo, saiba que tem a parte 1. Então, se você ainda não viu a primeira parte, clica aqui, ó, nesse quadradinho aqui que eu vou colocar aqui, pra assistir a primeira parte da entrevista. Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um... Bigode Literário! Desculpa! Não, pode deixar, pode deixar. Desculpa! Desculpa! Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um... Bigode Literário! Você falou de usar o feedback do leitor pra poder fazer o que as pessoas estivessem gostando ou não. Anômalo, você estava fechado, então você escreveu o primeiro, você já tinha na cabeça o que você faria no segundo, o que você faria no terceiro, ou você, inevitavelmente, foi incrementando com o que o público te deu de resposta do primeiro? Não, eu acho que acabei incrementando um pouco, principalmente o terceiro não foi muito assim, as pessoas, ah, eu queria que acontecesse isso e isso. Mas tem algumas coisas específicas que eu vi alguns comentários e eu pensei, tá, eu vou dar exatamente o que eles querem. Mas de uma forma que vai fazer com que eles se arrependam de ter pedido o que eles querem, entendeu? Mas tirando isso, estava fechado, assim. Não está exatamente dentro do primeiro planejamento, óbvio, porque tem várias coisas que acontecem que são fora do seu controle. Antes você não sabe como é que a história vai fluir, ou coisas que você, ah, não, eu planejei isso aqui, vai ser isso mesmo, aí quando você começa a escrever não funciona na história. Então essas coisas são bastante diferentes. Mas o esqueleto, assim, os acontecimentos básicos, eles continuam mesmo desde o início, sabe? E outra coisa, esse não foi nem feedback de leitor, foi feedback do amigo, que ele me deu uma sugestão, que eu achei muito legal e aí eu adicionei, sabe? Você falou de Jogos Varazes, quando referenciou X-Men, o que te influenciou? Quais autores te influenciaram? Eu leio mais fantasia e ficção científica, assim, desde pequena, inclusive em mangá, em anime, eu consumia mais ficção científica quando era mais nova, hoje em dia, mangá e anime, eu consumo mais contemporâneo, assim, tipo, história na escola, e eu ainda não entendi por que isso aconteceu, mas enfim. E eu gosto muito de romance histórico e de época, essas coisas. E um dos autores que quando eu tava, era adolescente, eu lia muito, era o Bernard Cornwell. Eu li muito o Meg Cabot também, mas a Meg meio que me desencantei depois de adulta. Enfim, por problemas, eu voltei pra ler e a minha memória afetiva foi estragada. A J.K. Rowling, com certeza, porque foi uma grande influência de me fazer começar a escrever. Hoje em dia, uma das minhas autoras favoritas é a Meg Stivater, de Garotos Corvos, Corrida entre Escolpião. Também tem a Richelle Meade, que por muito tempo também foi uma das autoras que eu mais lia coisas, mais gostava, o Neil Gaiman, que, enfim, não tem nem o que falar dele. Quadrinhos também vários, assim, eu nunca lembro o nome dos, de alguns quadrinistas, mas... Samurai X, que é meu mangá favorito, sabe? Angel Century, que também é outro mangá que eu gosto muito da Kaori Yuki. Várias coisas, assim, todos eles, se você for ver, eu acho, tipo, a maior parte deles você lê a sinopse, aí você fica... velho, que parada louca é essa? Mas, tipo, é bom. Quanto mais louco você fica, quanto mais estranho você acha a sinopse, mais maior você acha que você vai gostar. O mercado literário brasileiro mudou. Sim. Tem tempo atrás, eram muitos homens escrevendo histórias diferentes do que se tem hoje. Hoje em dia tem uma presença muito forte das mulheres escrevendo, não só escrevendo o chamado livro de menininha, como também a fantasia, a ficção científica. O que você acha disso e como você acha que... qual é o seu papel nisso? Eu acho que, nesse sentido de mulheres escrevendo mais, eu acho que sim, mulheres brasileiras. Eu tô vendo um aumento de lançamento, mais de fantasia e ficção científica. Eu não acho que, assim, claro que melhorou, porque agora existem, porque antes não existiam, entendeu? Mas tem um espaço pra melhoria bastante, assim. Porque se você parar pra pensar, autora de fantasia e ficção científica no Brasil, você vai enumerar. Quantos você enumera? Fica pra você que tá vendo aí, tipo... Comentem. Comentem. Quantos vocês enumeram? Quantos vocês lembram de cabeça, assim? Agora de livro, tipo, Chiquilite, o Contemporâneo... Chiquilite é outro termo que eu não gosto também, mas enfim... Que é a literatura de mulherzinha. Quantos vocês lembram? Vocês lembram muito mais, porque tem muito mais. E, tipo, é muito mais difícil pra... É assim, eu sou autora juvenil, então eu tenho um pouco mais de facilidade, porque o público juvenil de fantasia e ficção científica é mais aberto. Mas o público adulto, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. O público adulto de fantasia e ficção científica é muito fechado pra mulher. É muito fechado. Tanto que tem vários autores, por exemplo, a Robin Hobb, de O Aprendiz do Assassino, eu acho, é uma mulher. Ela não é um homem. O nome dela não é Robin. Ela bota Robin porque você olha a Robin e é uma mulher. A própria J.K. Rowling, quando ela lançou, antes dela ser a J.K. Rowling, por que que é J.K.? Porque não tinha o nome dela. Porque se fosse mulher, eles achavam que ninguém ia comprar. Entendeu? Então, assim, tem várias autoras que ainda tem que recorrer a essas coisas de... Ah, eu tenho que parecer um homem pra poder vender os meus livros? Porque o mercado é muito fechado pra receber mulheres. Então, assim, eu acho que é algo que pode ser melhorado, deve ser melhorado. Isso eu acho que tem que partir dos leitores também, porque se há impressão nas editoras de que mulheres que escrevem fantasia e ficção científica não vão ter a mesma visibilidade do que homens, tipo, os leitores que têm que ir lá e pedir, não, cara. Eu quero ver mais, sei lá, tipo, essa fantasia aqui. Eu não quero... Eu quero ler livros também escritos por mulheres, não só os que são escritos por homens. Em fantasia, eu acho que é bem pior. Assim, se bem que ficção científica em grandes editoras também não tem muito. Enfim, o gênero, em geral, no Brasil já é um gênero bem pequeno, assim, tanto entre homens e mulheres. É um gênero, assim, de forma, claro, das grandes editoras. Editora independente tem uma publicação muito grande e tem pessoas muito boas que ainda não foram encontradas pelas grandes editoras, entendeu? Mas pro grande público é como se não existisse. E aí tem, tipo, mais homens do que mulheres e os homens têm mais visibilidade. Enfim, eu tô falando demais porque é um assunto que me interessa muito. Então, assim, não é... Aí, às vezes, você vê o povo falando, ah, mas é porque não existem mulheres que escrevem fantasia e ficam científicas. Existem! Elas existem. Elas só não têm a mesma visibilidade que os homens, sabe? Então, é isso. Eu acho que precisa melhorar. O mercado melhore. Você deu adeus ao universo de Anômalos ou você ainda vai escrever contos ou... Não, assim, por enquanto eu dei adeus, mas, assim, nunca diga nunca. Eu não sei o que vai vir pelo futuro. Também porque a ideia eu tenho pra dar e vender. Se alguém quiser comprar a ideia, pode mandar e-mail pra mim. Mas, por enquanto, não. O plano é partir pra outros. Mas e escrever um outro livro? Sim, eu já tô trabalhando no próximo livro. Mas eu não posso falar nada sobre ele ainda porque eu escrevi, tipo, três páginas. Aí, começou o semestre da faculdade. Ficou difícil. A minha experiência de conhecer você, eu não li os livros, mas a minha experiência é... O primeiro é bom, compre, leia. O segundo foi puta merda, compre, leia. O terceiro tá saindo agora. A sua opinião. Não, eu gosto muito do terceiro livro. Eu não posso... Eu sou a pessoa mais suspeita pra falar. É aquele homem dos Vinder Peixe. Não, mas, assim, eu acho o terceiro muito legal porque ele fecha uma jornada muito interessante da Cíbil, que é a protagonista, porque ela parte de, tipo... Aí você spoiler, gente. Mas, enfim, a jornada dela é aquela parte de, tipo, não querer participar dos problemas. Tipo, esses problemas estão aqui, eu tô aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero me envolver com isso. De participar ativamente, entendeu? Então, eu achei que, assim, foi uma jornada que eu gostei muito. E ela também parte de não saber quem ela é e, tipo, ah, o que eu faço agora na minha vida pra ter um pouco mais de certeza, mas não muita, né? Porque também ela tem 17 anos. Quem é que tem certeza de alguma coisa com 17 anos? Agora, um recado e um pedido, eu acho, até, do porquê as pessoas devem ler a trilogia Anômanos. Não, se vocês gostam de histórias, assim, sobre pessoas com superpoderes que têm ação, não têm muito foco no romance, tá? Tipo, o foco é a história mesmo. E que tem bastante crítica social, a trilogia Anômanos é pra você. Se você também se interessou, me achou legal e tal, me segue no Twitter aí, que eu sou uma pessoa bem louca no Twitter, na vida real também, enfim. Que a gente conversa também, eu gosto muito de conversar com as pessoas em geral. Eu conheci várias pessoas da minha vida no Twitter. Tipo, a Tassi que tá ali atrás, vocês não vão ver a Tassi, não, mas a Tassi tá aqui. Ela é tipo o Lombardi. Mas é isso. Enfim, se vocês também quiserem conversar um pouco mais, saber um pouco mais sobre a trilogia Anômanos, lá no Twitter, isso é super acessível. E tem mensagem também, que é www.barbaromorais.com Bom, última atividade da entrevista, a gente quer que você faça o desafio do livro infinito. Pra quem não conhece, um minuto, maior quantidade de títulos que vieram à sua cabeça. Pronto? Vai, peraí, calma. Três, dois, um, valendo. A ilha dos dissidentes, ameaça invisível, retomada da união, sábado à noite, confissões online, dividido no mel, nada dramática, o misterioso barcabe, a lista negra, amor amargo, uma semana para se perder... Ah, peraí, calma, agora eu me enrolei. Uma semana para me perder, não. As mentiras de Ló que lá mora, como eu realmente, na porta ao lado, meus 15 anos, carnaval, tô lembrando das amigas, a batida perdida do coração, não, Descompasso Infinito do Coração, esse eu acertei, vai. Meu Deus, calma, agora eu esqueci, o que é um livro? Ah, tá, vai. Os D. Filipe, eu nunca vou acertar, a Rani e o Sino da Divisão. É porque os D. Filipe são três nomes. Ah, tá, o Arqueiro, o Rei do Inverno e o Escaliburno. Acabou. Eu contabilizei 19 livros, que não é nem de perto os 36 que você tinha que bater. Droga. Mas eu esqueci, eu não sabia nem o que era livro, mas... Eu devia ter roubado e falado, sábado à noite 1, sábado à noite 2, sábado à noite 3. Poderia, que é o nome e tem o subtítulo, mas o subtítulo não precisa tanto. O maior otário. O maior papel de trouxa. Ela não conseguiu cumprir, gente, ela fez só 19. Próxima Bienal me chama. Próxima Bienal, ó, ela tá querendo revanche. É revanche. Então, tá. Mas até lá ele vai bater o negócio e vai fazer 40. Não, imagina, não vou refazer isso. Puxa vida. Então tá. Tchau. Tchau. E esse foi mais um vídeo do projeto Profissão Autor. Não se esquece que essa entrevista tá valendo o prêmio. Você pode ganhar esse livro aqui. E o mais legal de tudo é que ele é autografado. E pra você concorrer, basta clicar no link que vai estar aqui embaixo pra preencher o formulário do sorteio, hein? Vai lá, corre, rápido e muito boa sorte. Tchau. Tchau. Tchau.